Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam bem, e esse vídeo aqui tem várias informações pra vocês a respeito daquele caso do Tfue processando o Clã Phase. E agora você vai saber todos os detalhes, o que tem nesse contrato, e se o Tfue realmente falou a verdade ou se ele mentiu. E hoje foram liberados os desafios da semana 3 do passe de batalha, e se você ainda não completou eles ou precisa de ajuda com algum desafio, confere o vídeo que eu publiquei pra vocês mostrando como resolver cada um dos desafios. O link tá aqui em cima da tela e também na descrição. E antes de tudo, quem se comover com esse vídeo, deixa um like em homenagem a esse default aí que teve uma morte terrível. Como vocês veem, ele foi atrás de uma porta pra tomar um vira-vira e só tomou um belo tiro na nuca com uma Desert Evil. Realmente é bem trágil que eu me senti realmente mal por ele. Bom, e antes de entrar no assunto do Tfue, o processo que ele tá colocando em cima do Clã Phase e também o contrato dele que foi vazado, na tarde de ontem eu comentei com vocês a respeito de algumas skins criptografadas nos arquivos do jogo. Até ontem eu não tinha elas numa resolução boa, mas agora elas já foram liberadas e são essas daqui. Essa daqui é a skin do Bolinho de Arroz, o nome dela é Balbrós, na versão americana do jogo, e ela vai ter 4 estilos desbloqueáveis. E os estilos são na versão Porco, Bife, Veggie e Camarão. Esses são os estilos que vocês estão vendo, realmente é bem interessante e até que eu achei um pouco simpática essa skin do Bolinho. Bom, essa skin tem o set completo, a picareta dela é essa colher de sopa, a mochila dele é esse barril aqui, e a gente também tem a skin do cachorro, que é a Dogo. A skin é essa daqui, a mochila dela é um potinho de ração, que é esse que vocês estão vendo, o Chow Down. A picareta dele é esse osso dourado, o Tiltoy, e ele também tem um embrulho, que é esse daqui, o Roof. E junto com essas skins criptografadas, a gente também tem a Sandstorm, que é essa versão feminina da skin, e o Schmitter, que é essa daqui, a versão masculina. E além disso também, a skin do Dark Vertex, que é o novo bando que vem com Xbox One S. Bom, então essas aí são as skins em alta resolução no vídeo que eu comentei ontem com vocês. Bom, e hoje também foi liberado um Fartbyte, é o Fartbyte de número 16. Ele pode ser encontrado em uma casa abandonada com muitas cadeiras. Essa casa abandonada fica ao lado de Paraíso das Palmeiras, nesse lugar aqui que algumas pessoas chamam de favelinha. Então, exatamente nesse ponto que vocês estão vendo aqui onde eu marquei no mapa, basta você cair, você vai reparar que em cima de uma casa tem duas poltronas e um telescópio, e é exatamente dentro dessa casa. Você quebra uma das poltronas que tem na porta, entra lá, em um dos cômodos você vai encontrar o seu Fartbyte. Você não precisa fazer nada específico pra resgatar esse Fartbyte, basta você entrar na casa e pegar ele. E se você ainda não pegou algum dos Fartbytes anteriores, ou quiser conferir se pegou todos, confere a descrição desse vídeo, aqui eu separei pra vocês a localização de todos os Fartbytes anteriores. Bom, e agora entrando pro assunto principal do vídeo. Como vocês já devem saber, o Tfue tá colocando um processo em cima do Clan Phase, alegando que o contrato é opressivo. Essa história toda começou há poucos dias, muitas pessoas não sabem quem tá falando a verdade, se é o Clan Phase, se é o Tfue, quem tem razão ou quem não tem razão. O fundador do Clan Phase, o Banks, publicou um vídeo bem emocional falando a respeito do clã, e o que aconteceu alguns dias atrás. O Tfue não se declarou a respeito, várias pessoas pediram uma resposta dele e ele ficou em silêncio. Até que no dia de ontem, o Tfue publicou um vídeo no canal dele, agora já tá com mais de 3 milhões de visualizações, o vídeo é bem curto, tem 2 minutos, mostra o Tfue sendo bem específico e direto ao assunto. Ele começa o vídeo que vocês estão vendo aí, dizendo que a questão das pessoas terem bebido lá, mesmo tendo sido menores de idade, não vão fazer parte desse processo, ele já pediu pro advogado dele remover tudo isso relacionado. A questão dele é simplesmente o contrato. Ele não tem interesse em ficar nessas questões emocionais, isso não envolve nenhuma rivalidade com ninguém específico do clã, e o sentido de tudo isso é especificamente o modelo do contrato que foi feito com ele e o Clan Phase. Nesse vídeo ele explica mais ou menos o que tá acontecendo, se você quiser conferir, apesar do vídeo tá todo em inglês, você pode ativar as legendas automáticas, o link tá aqui embaixo na descrição. E o ponto principal desse vídeo é que o Tfue explica que ele não poderia e nem tem permissão de divulgar publicamente qual é o contrato e quais são os termos do contrato. Por conta disso, ele simplesmente pede permissão pro Clan Phase pra que ele possa divulgar pra todos qual é o contrato e por que ele tá tão de cara assim com o que aconteceu. A princípio, ele simplesmente fala Por que vocês não liberam e mostram um contrato pra todo mundo? Assim as pessoas veem porque eu tô achando ruim e vocês veem que eu não tô mentindo. Ele deixou isso daí no ar então e pediu pra que todos utilizassem uma hashtag ReleaseTheContract. E assim como esse spam de hashtags, o Clan Phase deveria liberar pra todos claramente quais são as normas do contrato, quais são os termos e qual foi o contrato e por que o Tfue tá falando tudo isso. Pra gente saber quem tá falando a verdade e quem não tá falando a verdade. Esse vídeo foi liberado ontem, pegou instantaneamente milhões de visualizações e pessoas do mundo todo utilizaram a hashtag ReleaseTheContract. Aliás, até mesmo no meu Twitter eu vi vários de vocês brasileiros utilizando a hashtag e bom, isso não aconteceu oficialmente pelo Clan Phase, mas o contrato foi vazado e adivinhem só, o Tfue tem toda razão. O contrato é um absurdo, realmente ele tem todo o direito de tá bravo, de tá querendo processar o Clan Phase pra que esse contrato seja invalidado ou quebrado ou algo assim. Pra quem não sabe, o Tfue tá sob um contrato como jogador do Clan Phase durante 3 anos, ou seja, em 3 anos ele não pode fazer nada além do que tá estipulado naquele contrato. E por conta disso, ele recorreu a um advogado pra colocar esse processo contra o Clan. E agora você vai entender exatamente quais são os termos do contrato e o que tá deixando isso tudo muito absurdo. Aqui na tela eu vou deixar passando pra vocês as páginas desse contrato. No total, ele tem 13 páginas e pode ser encontrado em um link que tá aqui embaixo na descrição caso você mesmo queira conferir. E um detalhe é que esse contrato foi vazado por alguém que não é do Clan Phase, então pelo que parece, essa pessoa aí não tem relação com o Clan, mas enfim, a questão é que esse contrato aí é o contrato real e agora a gente vai saber o que tá acontecendo. E sobre os gastos, pra iniciar, como vocês estão vendo aí nessa tabela, exatamente, o Tfue ficaria com 20% e o Clan Phase 80% com relação a negócios que eles fazem com marcas, ou seja, qualquer produto, anúncio ou divulgação relacionado a marcas, ou seja, até mesmo patrocínios, dariam direito a 20% do valor total pro Tfue e 80% pro Clan. Merchandising dentro do jogo, ou seja, propagandas dentro do jogo, isso inclui o código de apoiador, ou seja, o apoio e o criador, quando você coloca lá o código Tfue, você tá dando 50% pro Clan Phase e 50% pro Tfue. Ou seja, ele joga, ele entretém as pessoas e o Clan Phase fica com 50% desse valor. Outro valor, que também fica dividido em 50-50, são os acordos feitos pelo jogador com outras marcas, ou seja, mesmo que o Tfue faça algum acordo ou algum patrocínio com uma marca, ainda assim o Clan Phase vai ter direito a 50% daquele valor. As taxas até mesmo de aparição, por exemplo, se o Tfue quiser fazer algum show, algum evento, alguma palestra ou algo assim, e qualquer valor que ele receba vai ser dividido 50-50 com o Clan Phase. E preços de torneios, por exemplo, se o Tfue ganha a Copa Mundial de Force, ou qualquer outro evento relacionado ao jogo, como um jogador do Clan Phase, ele ficaria com 80% do valor e o Clan Phase com 20%. E mesmo que essa tabela mostre esses valores, o Clan Phase alega e confirma que eles só pegaram 60 mil dólares do Tfue e nenhum resto, mesmo que esteja no contrato que eles têm direito, eles não tocaram nesse valor. Ou seja, o Clan Phase pegou 60 mil e o restante está todo com o Tfue, mesmo que a qualquer momento o Clan Phase pode falar eu quero 50%, eu quero 80% ou qualquer outro valor que eles decidirem porque isso está firmado em contrato. Esse trecho do contrato que vocês estão vendo na tela é um termo de exclusividade do jogador com o Clan Phase. Ou seja, durante o período do contrato, de 3 anos, o jogador é inteiramente do Clan. Ele não pode fazer absolutamente nada fora disso. Nem conseguir patrocínio, nem fazer qualquer outro tipo de torneio, fazer absolutamente nada que vocês imaginem sem ter relação com o Clan. Isso é totalmente um absurdo. E, por exemplo, só para você entender o que significa ter um contrato de exclusividade, é exatamente o seguinte. Se, por exemplo, chega a HyperX e fala Tfue, vamos fazer um mouse com o seu nome. Todo o valor que o Tfue ganharia a respeito daquele mouse, ele teria que dar um valor, no caso 50%, para o Clan Phase, mesmo que ele não tenha absolutamente nada a ver. E outro termo bem peculiar no contrato, que está assustando várias pessoas e está lá no contrato que o Tfue assinou, é que, em caso de quebra de contrato por conta de materiais de jogos, o jogador está proibido de jogar qualquer jogo publicamente ou profissionalmente por 6 meses. Ou seja, se acontece alguma coisa de errado com o contrato, o Tfue simplesmente não pode jogar. E considerando que ele é um jogador profissional, ele faz a vida dele ganhando dinheiro com live streams na Twitch, YouTube ou outras coisas assim, independente do que ele faça, ele estaria barrado por 6 meses, ou seja, ele não receberia. Bom, e daí tem outros termos com relação às obrigações em caso de fim de contrato, em que o jogador vai ter que devolver todos os equipamentos que ele teve disponibilizados pelo Clan Phase, coisas assim, enfim, coisas padrões de contrato, mas ainda assim bastante estranhas. Então esse daí foi o resumo das partes mais absurdas do contrato. A questão é que, apesar desse contrato aí ter 13 páginas, ser bem complexo e também bem absurdo, pelo que parece, ele pode ser até mesmo nem válido conforme as leis da Califórnia. E segundo o advogado do Tfue, o que confirma que esse contrato pode nem ter validado, ou seja, ele está agindo sobre um contrato que não existe, nesse caso eu quero dizer um contrato que legalmente não existe. É porque além do Clan Phase operar como agência de talentos, ele não está licenciado e o contrato viola as leis anticompetições da Califórnia. E além disso também, a defesa do Tfue comenta que esse é o pior e mais injusto contrato que eles já viram em quase 30 anos de advocacia. E agora que o contrato foi vazado, o Banks realmente admitiu que o contrato inicial era horrível. Mas eles dizem que tentaram, sim, corrigir esse contrato com o Tfue, oferecendo algumas ofertas que ele recusou. Bom, então resumindo. Como vocês viram, o Tfue não está mentindo, tudo que ele falou foi verdade, o contrato é realmente um absurdo, e pelo que parece, talvez nem seja válido. Isso daí com certeza não vai terminar muito bem para o Clan Phase, e bom, um anúncio que o Tfue fez, ele tem a intenção de abrir a própria companhia dele. Bom, e depois disso tudo, o Banks, o fundador do Clan Phase, publicou alguns tweets a respeito. Ele comenta no primeiro tweet da sequência que eles ofereceram 1 milhão por ano para o Tfue, sem eles pegarem nada além disso. E que dessa forma é um pouco manipulativo, o Tfue está falando tudo isso a respeito do Clan Phase. E ele também diz que depois dessa proposta, com um novo contrato, o anterior seria totalmente anulado, e que eles ofereceram várias soluções diferentes que o Tfue nunca aceitou. E no tweet seguinte, o Banks diz que eles estão sim liberando o contrato, ou seja, esse contrato que causou o processo do Tfue contra o Clan Phase, vai deixar de ser válido. E ele conclui que não tem nada para esconder, e que tudo o que ele falou foi verdade. E para terminar, no último tweet, ele diz que agradece o Tfue ter se desculpado a respeito da questão do álcool e de menores de idade bebendo que ele removeu isso do processo, que foi um grande erro que os dois sabem. E ele diz que reconhece, pelo olhar do Tfue, que não era para ter chegado nesse ponto todas as coisas, e ele sugere um encontro entre os dois enquanto o Tfue ainda estiver em Las Vegas para resolver as coisas. É claro que essa história vai continuar, ainda está no início, eu vou sempre manter vocês atualizados a respeito disso. Então se você gostou, deixa o seu like, com certeza, deixa o seu comentário dizendo a sua opinião, eu vou tentar ler e responder o máximo que eu conseguir. Não esquece também de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima!